Eu trabalhava coordenando 55 funcionários surdos, quando eu tive que fazer realmente uma reunião, tinha uma surda à minha direita, uma surda à minha esquerda, sinalizando ao mesmo tempo que eu. Eles não estavam batendo papo, eles estavam, na verdade, me interpretando para os outros surdos. Por quê? Porque a minha sinalização em Libras não estava clara o suficiente. Depois eu acabei descobrindo que eu pensava em português para eu poder passar as coisas para Libras, é por isso que eu sentia tanta dor de cabeça. Eu acabei descobrindo que o jeito que eu tinha aprendido Libras era um jeito mecânico, uma sinalização artificial, mesmo tendo feito um curso em uma instituição de surdos, mesmo que os dois cursos de Libras que eu tinha feito eram cursos com professores surdos. Por que isso acontece? Você fica o tempo todo naquela comunicação artificial. A minha comunicação era artificial e eu não sabia disso. Quer descobrir qual é o segredo dos nossos alunos capazes de gerar neles a fluência em Libras em apenas oito semanas? Comenta aula aqui abaixo que eu te passo o link.